Na última sexta-feira aconteceu o lançamento de um livro importantíssimo para a valorização da história de Parnaíba. Uma obra que conta com fragmentos de histórias muitas vezes desconhecidas pelos próprios parnaibanos. Momentos importantes para que nossa cidade pudesse se tornar o que é hoje. Com a proposta de contar a história de uma Parnaíba desconhecida por muita gente que vive aqui, o livro Histórias da Região da Parnaíba do escritor Vicente de Paulo Araújo Silva, o Vicente Potência, foi lançado na noite de sexta-feira no auditório da Associação Comercial e Industrial do município, no Porto das Barcas. É um sentimento muito de satisfação, de realização de um projeto que eu tinha e era muito reforçado esse projeto por três pessoas. Das três, meu irmão Jorge Luiz faleceu. A outra pessoa que me incentivava muito para me escrever esse livro era o doutor Canindé Corrêa, que era um amigo, colega e irmão. E o outro, o professor Antônio de Padre Ribeiro dos Santos, que ainda está presente, vivo ainda até hoje aqui, e que fez o prefácio do livro. Muitos fatos desses já são conhecidos por artigos publicados em blogs, revistas, em que eu sempre falava da verdadeira história da Parnaíba. Só que no livro a gente expande o comentário e se mostra as fontes que as pessoas poderão ampliar os seus conhecimentos. É um momento muito importante porque no seu livro ele vai apresentar muitas histórias que os parnaibanos desconhecem, mesmo os mais velhos. Porque ele foi fazendo pesquisas e foi aos locais identificar e então ele conseguiu ampliar as histórias que a gente conhecia. A solenidade de lançamento da obra que contém a história que se passa entre os anos 1699 e 1799 contou com a presença de um grande público. Familiares de pessoas citadas no livro também prestigiaram o evento importante para a valorização da história da cidade. Porque isso aqui é uma coisa importante, essa história, essa região de Parnaíba, ela não é conhecida, ela não é conhecida, essa época aqui. Então esse livro dele é uma coisa, é um momento muito grande aqui da cidade, porque a gente sabe só a partir de uma determinada época e aqui é de 1699 a 1799. Uma oportunidade de vislumbrar uma parte essencial da história da hoje segunda maior cidade do Piauí oportuniza ao leitor uma experiência única de imersão em uma época distinta, mas de extrema relevância. O secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, foi ao evento representando o governador Wellington Dias e enfatizou sobre a importância histórico-cultural do livro. Conhecendo o nosso passado, conhecendo as figuras que foram importantes, as famílias importantes para a constituição de toda essa cidade, é que esse livro do nosso querido escritor Vicente de Paulo Araújo Silva, tem esse compromisso, o compromisso de olhar para o passado da Parnaíba, reconhecer as figuras que foram importantes, reconhecer a importância de todas as famílias no crescimento, no desenvolvimento dessa cidade e poder assim dar subsídios para a atual geração a pensar um futuro cada vez mais promissor, um futuro que seja de paz, de justiça, mas um futuro de desenvolvimento e que esse desenvolvimento seja compartilhado com todos. Obrigado. 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 Obrigado.